Começa nesta sexta-feira, a liquidação mais esperada do ano, Esquenta Black Friday, Anarciso Enxovais, Santos Dumont, Canecas em Porcelana, era R$ 20,00, R$ 4,99, lençol casal, no mais puro algodão, R$ 39,99, e a fronha, R$ 9,99, o mundo de travesseiros ortopédicos, de R$ 100,00 por R$ 29,99, Lindos tapetes em sala de R$ 200,00 por R$ 79,99, cadeira home, a queridinha dos arquitetos, de R$ 200,00 por R$ 89,99, lençol queen size, com elástico, de R$ 50,00 por R$ 29,99, jogo de cama casal duplo, quatro peças, no mais puro algodão, de R$ 200,00 por R$ 99,99, a poltrona do momento, Butterfly, R$ 149,99, só três dias,